Essa fase foi rápida Mas também eu peguei só uma nota de 3 Não peguei nenhum baú Medalha que eu peguei mais Nem peguei todas Placas de caveira indicam piratas Não, indicam perigo Opa Arma Arma Nossa Eu acho que ainda não Tacar coco Ah Ops Na hora Ah Ah Ah, eu não posso bater quando eu estou invisível Acabando minha energia Ah Mais coco não acaba não Não Ah 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 E Ah 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 vou fazer ele tiltar ali ó aí agora eu regaço tá mudando de cor hein tá ficando puto ah não tinha energia caralho eu vou morrer quero que você tilt de novo isso que eu quero fica puto não toma toma morreu não ah tá porra aí sim porra close hein essa foi close muito close irmão olha o life tá suando não posso falar muito acho que tem uma guia que medo de que pode acontecer um passo em passo pode ser o meu fim e quem sabe até de toda humanidade espera um pouco não estamos sozinhos parece a princesa pitty né do mar tá